Boa noite, você está ligado no TV, Carlos Virgínio? Está começando o CSA e o Doetitian. Vamos para a escalação do CSA. Ele seria o Newton, o Matheus Sá, o Marinho. E vamos para a escalação do Doetitian. Doetitian em Holanda. Vamos descer, espera e silêncio. Autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo. Ele pega Stroudon. Descer, é o Diablo. Didira, ele pega pelo Maranhão. Ele pega pelo Maranhão, defendeu o Skyver. Stroudon, ele não continua a ir pegar. É o Diablo. Ele pega o Poderira. Armeiro. Ele primeiro pelo Jordi. Pelo Maranhão, ele pega o Newton. Pelo Alves, para o Jordi. Apenas que ele pegou o Maranhão. Ele marca pela penas que ele dá. Ele lá vem, ele lá vem. Ele dá penalti. Penaulti. Penaulti. Não vai me dar uma parmaira Ele dá a penalti com dois cichinhos Ele vai dar o péter Gol do dois cichinhos Cáspéter Ele dá o gol do dois cichinhos Ele faz de golaço Gol do CSA Sobe um hino Newton faz de um golaço No estádio do Rei Pelé Vamos ver Vamos pelo CAC O DRIVER Matou pelo Matheus Sávio Pegou pelo Alves Felipe Padreiro do Jordi Didira Ele marca pelo Didira Ele marca pela linha de fundo Um tiro de meta para o dois cichinhos Ele deu na trave dele Ele deu na trave dele É o esquivel Ele pega Ele não pegou o Fabiano Ele continua a chutar Ele pega Ele pega o Robinho Ele não vai descer não Ele leva de escanteio para o CSA Para marcar pelo escanteio para o Didira Didira O Matheus Sávio O Matheus Sávio na trave O Matheus Sávio levou na trave Vamos pelo mais três minutos de acrésimo Vamos aos quarenta e oito minutos Vamos aos aplaudir GOOOOOOOL Sobe o hino O CSA de 2 a 1 Apodi Número 2 2 para o CSA E 1 para o Doetit Vamos pelo carro Fácil de Vai ter a chance É só o intervalo 2 para o CSA E 1 para o Doetit Apenas um gol do Um gol do Penalty Kats Petters Deu cartão vermelho Para o Maranhão Aí levou o Didira No Newton Um gol do Newton E um gol do Apodi Vamos pela substituição do CSA Vamos pela substituição A saída do Naldo Saída do Newton Entre o Naldo Aí Autoriza o árbitro Está indo no segundo tempo Não cara Pelo Robinho Fabiano Não continuou Pega pelo Fabiano Não vai do Fabiano Não pegou Ele marca pelo Robinho Impedimento Para o CSA Ele é Van de Parvat Ele vai do Fabiano Robinho Naldo Sim Não Não Deu dedo do Smith Ele pega o Will Olha lá Olha lá Ele marca o Didira É falta para o Doetit Qual a toda O Will No Queco Armero Robinho Ele marca pelo Fabiano Ele marca pelo Andenê Tete-se lá, ele marca, deu um robinho, gol do CSA, Patrick, Fabiano, ele faz e ele continua aqui, ele está eliminando o Patrick e o Fabiano, Patrick, um gol do Newton, um gol do Apodinho, um gol do Patrick e o Fabiano, vai continuar o Fabiano, hein, Robinho, Naldo, Renan D pelo Petras, Matheus Sávio, pelo Robinho, para o Didira, marcada pelo Armeiro, Luciano Castanho, Alves, ele pega e continua, marcada pelo Robinho, Matheus Sávio, ele me deu o Apodinho, olha esse, olha o Apodinho, olha o Apodinho, ele marca pelo Apodinho, falta, é cartão amarelo para o Andrew Driver, falta Apodinho, falta para o Armeiro, Capitão, Capitão, Armeiro, um goleiro, vai Armeiro, ainda não, Matheus Sávio, Fabiano, Robinho, gol do CSA, Robinho, ele marca pela de falta, ele deu, ele continua pelo CSA, A substituição do Doetitinho, e mais, dois substituições do CSA, Então, substituição do Defensor, saída do Armeiro, entre o Rafinha, e substituição do Defensor, saída do Fabiano, entre o Lohan, e a saída do atacante, Fabiano, entre o Lohan, ele, vamos continuar o jogo, vamos pelos mais dois minutos de acréscimo, vamos aos 47 minutos, Lohan, ele pega Matheus Sávio, Apodinho, Apodinho, ele vai mandar um barco, Apodinho, Apodinho, não, não, ele não vai continuar, ele não vai continuar, peraí, ele vai, ele vai, ele vai, terceirar, ele marca de lateral, vamos pelo último minuto final, A grande vitória do CSA, 4x1, foi o Robinho, fez um gol, vamos pelo destaque, chutou o Maranhão, Cartão vermelho para o Maranhão, aí levou o pênalti para o Doditinho, e um gol do pênalti foi o Katz Petters, um gol do Newton, apenas em golaço do Newton, aí chutou o Didira, ele levou perto na trave, chutou o Robinho, ele levou o escanteio, chutou o Sávio, ele levou na trave, e um gol do Apodinho, aos 45 minutos do primeiro tempo, e um gol do Patrick Fabiano, aos 23 minutos do segundo tempo, e também o gol do Robinho, aos 43 minutos do segundo tempo, Robinho, atacante, ele mais continue, pelo de futebol, no caso vigília, que emoção, apelado, sim, tchau! Nah, eu tava com isso muito, komando!